Opa! E aí torcida tricolor, tudo bem com você? Bom, já estou de volta aqui para trazer mais novidades do nosso Fluminense e agora em relação a uma possível saída do Matheus Martins, tá? Vou explicar tudo o que está acontecendo porque tem notícia, tem proposta e você vai entender tudo aqui, tá? E também vamos passar aqui por outras notícias importantes como no jogo contra o Fortaleza, número expressivo, sócio-torcedor e mais, tá gente? Mas só um recadinho para você se inscrever aqui no Hora do Clube, é um prazer enorme ter você aqui não esqueça de se inscrever e venha fazer parte, já estamos com quase 50 mil, tá bom? Ative o sininho tricolor para todas as notificações também, assim você não perde nada E meu amigo, se eu puder te fazer só mais um pedido, coisa linda, não, sério, clica no gostei Vamos ter um desafio aqui, todo mundo que está assistindo, clique no gostei porque isso nos ajuda demais Então faz isso aí, né? Seu amigo está todo dia aqui gravando vídeos para você, né? E é uma parada que eu amo fazer, né? Então clique no like Quando tem muito like a gente fica mais motivado assim para trazer as notícias, tá? E claro, tudo em relação ao Fluminense, não só a notícia, né? Meu amigo, começando por essa aqui É, eu estou avisando, diretor, eu estou avisando Já tem muito tempo que, olha, você que quer ir no jogo contra o Fortaleza Compre seu ingresso porque vai dar ruim e se liga Somos mais de 50 mil garantidos para a decisão contra o Fortaleza, tá? Então provavelmente, isso falta 6 dias para o jogo Então acredite se você quiser, o Fluminense, mais uma vez, vai lotar todo o Maracanã O Maracanã vai ficar todo lotado, tá bom, gente? Então é o que eu falo para você Corre ainda, se você conseguir, mais alguns ingressos Porque senão vai ficar sem Lembrando que a capacidade aí é cerca de 60, é poucos mil, né? E isso sem falar nas gratuidades, cadeira cativa Então é melhor você conferir e correr para garantir o seu ingresso Não deixe para a última hora porque esse jogo aí não vai ter ingresso para a última hora Eu tenho certeza absoluta, tá, gente? Então, corra! E, cara, a festa que a torcida está preparando para o Fluminense A festa que eu digo, não a festa, né? Tipo, a festa parece que é a comemoração de um título Mas, né, o apoio que a torcida está preparando para o time do Fluminense contra o Fortaleza É algo grande, algo maneiro Aguarde e você verá, né? Falando na torcida do Fluminense que está super engajada Eu comentei esses dias que 60 mil sócios torcedores para o Fluminense já é uma realidade, lembra? Então, olha só O Fluminense conseguiu hoje alcançar a marca de 59.031 sócios torcedores Falta muito pouco para conseguir a meta que era no fim do ano, né, gente? Era para ter 60 mil no fim do ano Estamos em agosto e provavelmente esse mês ainda nós vamos conseguir essa meta Eu lembro também que eu fiz um pedido ao Mário Bittencourt, né? Mário Bittencourt, dê um presente ao torcedor, né? O torcedor merece Dê um presente ao torcedor Vamos ver o que vai acontecer Porque 60 mil sócios torcedores é uma grana interessante, né? Lembrando que sócio torcedor, né? É direto o investimento para o futebol, né? Exclusivo para o futebol Então, de fato, o Fluminense vai ter uma renda bem maior no ano que vem Quem sabe aí para montar uma equipe melhor, né? Mas é aquilo, né, gente? Dívida a gente ainda tem Mas você sendo sócio torcedor é muito importante para o crescimento do Fluminense, né? Sejamos nós o patrocinador master que é necessário Eu já trouxe para vocês hoje, não sei se você viu o último vídeo Que a gente falou sobre a cota de televisão Quanto que o Fluminense ganha e quanto que os rivais ganham, né? Porque até o Vasco está acima do Fluminense Então é meio complicado O Fluminense precisa arrumar outros jeitos aí para capitalizar e ter um time forte Amigos, vamos aqui E o Dines, hein, gente? É O Dines tem nova proposta recusada Mas deve fazer outra por atacante tricolor, né? Gente, olha só Se eu pudesse falar alguma coisa para você Eu já deixaria claro o seguinte Matheus Martins não fica no Fluminense Tá? E... Calma Eu vou ler a matéria E depois você vem comigo que eu tenho algo importante para te falar Belezinha? Vamos lá Na tela para você A matéria vai dizer assim, ó O Dines da Itália não desistiu de Matheus Martins e apresentou uma nova proposta para comprá-lo Pela quarta vez o Fluminense recusou Noticiou o jornal O Globo O repórter da Rádio Globo, Vitor Lessa, já havia dado informação à proximidade de uma nova oferta A agremiação italiana apresentou uma oferta de 7 milhões de euros 36 milhões de reais por Matheus Martins, né? Por 90% dos direitos para tê-lo em definitivo e o flu declinou, né? Então essa oferta foi de fato de 7 milhões de euros Cerca de 36 milhões de reais, tá? Continuando, vai dizer que a novidade é que o clube italiano sinalizou que fará uma nova oferta Entre 8 milhões de euros e 9 milhões de euros, tá? A janela de transferência do Brasil fecha em 15 de agosto Portanto, restam apenas 4 dias para o Dines ou outro clube da região da Europa Para buscar Matheus ou qualquer outro jogador tricolor Há dois entraves principais nesta negociação Primeiramente, o Fluminense só irá negociar Tendo garantia que ele sairá apenas no final da temporada Disputando os títulos brasileiros e o Copa do Brasil O tricolor não deseja perder o jogador nessa reta final Isso aqui é inteligente Isso aqui eu acho que tinha que ser com todos, né? Igual, não era para o Luiz Henrique ter saído, né? Ah, vendi o Luiz Henrique Pô, mas só para o ano que vem, né? Esse ano não dá O Fluminense não está disputando os títulos Então, a diretoria vai tentar fazer isso aqui com Matheus Martins Então, meus amigos, olha só Para mim é muito claro uma estratégia da diretoria do Fluminense Eu vou falar isso para vocês Não é informação, não é Mas é de fato algo que eu vejo O Fluminense está querendo que o Matheus Martins O dinheiro do Matheus Martins, no caso Seja a venda que precisa para bater a meta Que foi estabelecida no início do ano O Fluminense precisa fazer cerca de 40 milhões Então, como o Fluminense recusou essa proposta agora De 36 milhões de reais Deve estar esperando aí, de fato O Udinese aumentou um pouquinho mais, né? Chegando ali na casa dos 40, dos 41, 42 Chegando nessa casa Eu acredito que vai vender o Matheus Martins Agora, se vender o Matheus Martins É... Conseguir ficar com 10% do jogador, né? E ter o jogador até o final dessa temporada Eu acho um bom negócio Eu ainda acho barato, né? Não estou falando que o valor é correto Não é isso Mas eu acredito que ter o Matheus Martins Nessa reta final Tanto da Copa do Brasil como no Brasileirão É importante Até porque o jogador tem contrato com o Fluminense Até 2025, se eu não me engano Então, é um contrato bem longo Dá para esperar Mas há uma estratégia clara Em elevar o valor do Matheus Martins E não que isso seja ok Não que isso seja bom Porque esperávamos vender o Matheus Martins por mais Agora, para para pensar Vender o Matheus Martins agora Deve ser a necessidade para cumprir a meta que eu já disse Por quê? Porque se o Fluminense tem uma certeza Que não existe Mas tem assim um feeling Olha, nós vamos ser campeões Automaticamente, esse jogador valorizaria muito mais Então, ele vai valer mais no fim da temporada Do que ele vale hoje O Matheus Martins Então, você vendendo o Matheus Martins agora É a mesma coisa que a gente fez com o Luiz Henrique Nós vendemos o Luiz Henrique em fevereiro Para ele sair agora, no meio do ano Muito mais valorizado do que quando o Fluminense vendeu Mas eu quero saber de você Você acha que é uma boa vender o Matheus Martins? E qual o valor você acha que é justo Para vender o moleque de Xerém, tá? Quero muito saber a sua opinião Mas a estratégia aqui, para mim, está clara O Fluminense quer vender o Matheus Martins Mas parece que quer trabalhar como Matheus Martins Sendo, quem sabe, a única venda Vender Matheus Martins e não vender mais ninguém Pelo menos é o que parece Quero ouvir de você Coloca nos comentários se você acha que é isso E se você está gostando dos valores também Tá bom, meus amigos? Coloque aí Não esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flô É um prazer enorme ter você aqui Ative o sininho Deixa o like Por favor, gente Vamos clicar nesse like Estoura o like aí Para ajudar a gente no crescimento do canal Beijo no seu coração Fiquem todos bem Tchau E valeu, pessoal